Fala. Eu... Eu queria que você me respondesse uma coisa. Com toda a sinceridade do mundo. Você promete que responde? Claro, Leãozinho. Pergunta. Qual dos meus amigos que te cantou? Eu preciso saber. Pra quê? Por que interessa isso agora? Eu preciso saber. Era só isso? Só. Quer saber? Vou te dar uma dica. Você não chega aos pés dele. Ele é muito melhor do que você, viu? É muito melhor. Nem se compara. Não se compara mesmo. E, ó... Quer saber? Se tem uma coisa que eu tenho que te agradecer, é você ter colocado esse homem maravilhoso na minha vida. E agora vê se me esquece. É o Albiere. Só pode ser o Albiere. Gazela! Espera, espera. Gol! Gazela! Morra! Chegou uma notícia maravilhosa. Conta, conta! Nós fomos abençoados por Alá. Alá? Mas conta, Morra. Mas o que foi? Nazira, vai chegar! A minha Gazela. Não é uma benção. Ela vem passar uma temporada aqui com a gente. E Nazira, minha irmã, hein? Ela chega amanhã. Olha aqui o telegrama, tia. Mas por quê? Vamos preparar um carneiro do jeito que ela gosta. Não, tia. Não, o quarto prepara e o quarto de hóspedes, Latifa. Que alegria ter Nazira aqui. Você não acha a Gazela? É. É. Alhamdulillah. Graças a Deus. Tomara que ela fique no Brasil o resto da vida. Mesquina, coitada, Latifa. Lá sozinha no Brasil sem ter quem a proteja. A Nazira vai descontar nela toda a raiva que tem de você. Dona Nazira vai ter que me aturar por muito pouco tempo, Zoraide. Por quê? Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. O quê? Vem! 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 Você não há pra contar pra ninguém. É segredo. Então não conta. O segredo entre dois não é mais segredo. As criadas podem escutar, vem. Se for coisa muito errada, se for rarar muito grande, prefiro nem ficar sabendo. Vem! Vem! Já tenho tudo isso, Zoraide. Quando eu tiver mais um pouco, vendo e compro minha passagem de volta pro Brasil. Aí só vai ter que sobrar um dinheiro pra eu alugar um canto pra mim. Pra eu viver até arranjar um emprego. Zoraide deu todo esse ouro pra você. Deu. Agora eu agrado ele. Eu faço ele pensar que eu posso gostar dele. Que tudo pode ser como ele quer que seja. E agora ele faz tudo o que eu quero, Zoraide. Ele me dá presentes, ele me dá joias, ele me dá dinheiro pra eu comprar roupa nova. E eu vou juntando tudo aqui na minha caixinha. Por isso você queria embelezar a sua figura. Por isso os vestidos bonitos, o cabeleireiro. Era tudo pra juntar esse dinheiro. Só você sabe disso em Zoraide, mais ninguém. Se eles descobrirem, você tá perdida. Você não tá mais sob guarda de Sid Ali, Jade. Sid Ali tem seu sangue. Mas só por cima de muita coisa que ninguém perdoa. Eu sei, Zoraide. Eles não vão perdoar você. E mesmo que você junte muito dinheiro, como é que você vai embarcar no avião? Você precisa de autorização de saída. Ninguém embarca uma mulher sozinha sem autorização de marido do responsável. Isso eu penso depois. Primeiro é juntar o dinheiro, depois eu penso no resto. Antes você ainda tinha esperança no Lucas, mas agora que ele se casou, você quer ficar sozinha pra quê? Porque eu não sei viver de mentiras, Zoraide. O Said, ele é bom pra mim. Ele não merecia eu estar enganando ele. Mas qual é a outra maneira que eu tenho pra me defender? Me diz qual? Você não quer ficar sozinha a coisa nenhuma. Você quer ir atrás de Lucas. Não, não é isso. Acha que ele vem de você e vai largar a mulher. Vai largar tudo. Zoraide, eu não acho. Não mente pra você mesma, Jade. Eu queria ver ele de novo, sim. Eu queria sim. Eu queria. Cortar o meu destino, Zoraide. E qual tá? Ninguém corta o destino de ninguém, Jade.